E se você vem de Calculino, entenda uma coisa, um dos maiores desafios de um grande comerciante é conseguir atrair os novos clientes, entendeu? Os novos clientes. E qual é a minha estratégia neste momento, Calculino? A minha estratégia, eu lhe explico, a estratégia é fazer promoção, entendeu? Promoção, Calculino! Vem comigo que eu te mostro, vem comigo, vem comigo! Olha só, Calculino, você está vendo essas bolinhas aqui? Sim. Elas custam 15 ouro e funfas, mas eu vou dar um desconto de 20%, entendeu? Então, 20% de 15 é igual a... 3. É, é 3. Então, eu pego o valor total, que é 15 menos 3. Sim. E 15 menos 3 é igual a 5, 10... Ih, está faltando 15. Aqui, 15. Ah, sim, 15. 15 menos 3... 1, 2, 3 é igual a... É igual a 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12. 12! 12, perfeito, Calculino! Elas custam 12, entendeu? É, 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 a ideia é boa, mas... Puxa, vai dar um trabalhão pra calcular tudo isso. Vai. Você é bom de conta. Você podia me ajudar, hein, Calculino? Puxa, seu Motacinho, até podia, viu? Mas eu estou atrasado pra minha aula de hoje. É. Uhum. Bom, tá certo, que pena, não é? Sabe, eu acho que vou passar o dia inteiro fazendo esses cálculos. Não, 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 calma aí, seu Motacinho, eu tenho uma sugestão. Por que que ao invés de dar descontos diferentes pra cada produto do seu armazém, o senhor não dá 50% de desconto em todos os produtos do armazém? 50% de desconto em qualquer produto? É, fica mais fácil, seu Motacinho, sabe por quê? Porque 50% de desconto no valor de um produto vai ser sempre a... Sempre, sempre a metade do valor do produto, Calculino! Boa ideia! É claro, bem mais fácil de fazer a conta. Olha, vem, 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 por favor, segura aí, Calculino. Sim. Este produto, por exemplo, custava 6 ouro e funfas, a metade de 6 é... 3! Exatamente, 3! Ótimo, ótimo! Este aqui, este produto custava 8 ouro e funfas, a metade de 8 é... 4! Perfeito! Segura o link, Calculino, segura, segura, segura! Este aqui, pronto, dá licença, segura este... Bom, estes produtos custavam 4 ouro e funfas, metade de 4 é... 2! 3! Exatamente! Puxa, é fácil, Calculino! É? Ah, vai ser fácil, vai ser bem rápido, Calculino! Por favor, me ajude, me ajude, me ajude! Claro! Calculino! Sim! Muito obrigado pela sua ajuda, Calculino! Imagina, seu motacém, quem agradece sou eu e todos os clientes do seu armazém. Afinal de contas, 50% de desconto... É um descontão, hein? Você é, Calculino! Por falar nisso, vou aproveitar e levar duas canetas. Ah, é mesmo? Quanto custa? Bom, custam 10 orifunfas, mas a metade de 10 é... 5! 5 orifunfas, perfeito! 5 orifunfas! Obrigado! Com 50% de desconto! Obrigado, seu motacém! Calculino! Oi? Será que você me ajuda agora a colocar esta plaquinha ali do outro lado do caixa? Claro! Vamos lá! Obrigado, Calculino! Obrigado! Aqui, seu motacém! Isso! Aí, aí! Aqui! Perfeito! Pessoal! Quer ter 50% de desconto em todos os produtos do armazém do seu motacém? Então vem! Eita! Olha! Calculino! Quanta gente! Você é bom em propaganda! Obrigado, Calculino! Fica à vontade! Fica à vontade! Fica à vontade! Vou tentar a licencinha! Só a sua sobrada! Pronto! Fica à vontade! Pode comprar à vontade! Dá só uma licencinha aqui! Pronto! Pronto! Puxa! O Cece Calculino é bom mesmo de propaganda! Tudo na promoção!